Aí rapaziada, bora começar um vídeo aqui com vocês aqui E ó, hoje nós tá num Privadinho Combinadinho entre amigos, é isso aí? Bora, aí Jefinho, pode pegar a mortandela dos caras, Jefinho Ô mano E aí Dudu, hoje você vai na xepe, hein Dudu Pela primeira vez, hein Nossa Passa aí, Jefinho Porra, Dudu Porra, Dudu Passa aí filho, pra gente poder já ir pra xepe Top, top Família tamo junto E amigos, hoje aí os meninos do estádio Nossa Esse aqui eu gostei Rapaziada, tem bastante pipa dos meninos aí, ó Os caras trouxeram uma fiorina cheia de pipa, velho Olha a bolsa ali atrás Nossa, esse é lindo, hein Nominadaço É, tem vários nominados no alto É, tem mais ninguém da bolsa Aqui, ó Boa, boa Nossa Esse aqui bateu no coração Esse aí parece o Dudu, mano, igualzinho Esse eu gostei Do Marcelinho? Você nem que fez Esse foi próprio É, rapaziada, valeu o convite, hein, mano Show Show ali, encheu o saco dos meninos ali rapidão Esse é das antigas, ó Hã? Das antigas? Qual? O meu ali, ó Ah, do balão? É raiz Mostra aí, Jefinho É literalmente raiz Pode olhar caderno e enrolado em tudo tem, ó É verdade, né Aí o nome dele aí, ó Renatinha É mesmo, hein O balão ainda é cortado até na linha? É Tô doando É, tesoura não É Vamos ali, vamos ali, vamos ali, Jefinho Aí, rapaziada, ó Olha essa nave Top, hein Chega Vai dar mesmo Isso aqui eu quero pegar, hein Parece o... Eu nem falei de você Você já tá se culpando, ó Morro combate Tamo junto Contra os meninos do estádio Lá do outro lado, olha lá Olha lá Você é louco Ó o lugar Show, hein É isso, rapaziada Partiu o Shepo agora com o Jefinho e com o Dudu Vamos ver se nós pegamos uns pipo aí Combinadinho que os meninos fizeram aqui E vai dar certo Show de bola Já deu certo Aí, rapaziada, ó Tamanho da pelota, ó Maria Se liga Sem contato físico, mano Sem contato físico Olha isso Olha isso Você é louco, hein Olha isso Cadê o pessoal pra segurar a sacolinha que não tem? Cadê, cadê? Você é louco Acho que acabou, hein Olha isso Olha a volta que fez Nossa, que coisa linda, cara Você é louco Olha isso E os caras do estádio lá Sonave também lá, hein Show, hein Que espação que esse menino tem lá O Xzão está aqui, rapaziada Está no meio aqui, o Xzão Está abrindo o Xzão aqui, ó Está começando agora Só voou um por enquanto O Lucão chegando ali também com os pipão dele O tamanho do pacote Já dá pra ver que a criança é grande, hein Olha o tamanho dos pipo, hein Só nave, só nave Isso aí, louco Gratidão aos meninos aí pelo convite aí, velho Show de bola Fortalecendo o canal, fortalecendo o pipo aí Show Ajuda demais Recolher o lixo Marreco, marreco Ai, ai Cadê, cadê, cadê Aqui, ó Será que não foi? Nossa Lindo, 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 lindo Dá ruim, Dudu Ai, ai, o moleque lá Nossa, morre você aqui Jogaram réu já Nossa E o outro passando? Está passando ali, ó Grava aí, grava aí Olha o tamanho, rapinho Está em cima Vamos lá correndo Esse é grande, hein, mano O outro ali está ali no chão ali, ó Toma, rapinho O cara parou pela linha lá, ó Colocou para rodar Colocou para rodar ainda, ó Vai tomar Ainha, já vim Ainha, aí, ó Ainha Parou? Parou nada Parou nada Vira e volta, pai Vai lá Vai lá para a rua de baixo Pode ir, pode ir Que ali não vai parar É, parou não Pegou para rabiar outro Vai, vai Olha lá Vou pegar a rua de baixo Pode esperar um pico, hein, velho Hoje está difícil A gente está de moto, mano Ih, isso aqui é grandão Parece que é bitela, hein O outro está boiando agora É muito aparador também, mano É Ainha, ali, ó Ainha, aí, aí, aí Aí, 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 ó Aí, 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 ó Aí, aí, ó Aí, 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 o boiou já Aí, aí, o boiou já 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 Cadê ele? Está boiando ali Está indo, mano Esse aí vai no asfalto, hein Eu acho que esse aí vai dar cheio, hein Você acha? Claro que vai Nós vamos lá Correndo no pasto lá, já É, mesmo, hein, mano Ah, por ela Difícil demais, difícil demais Vai, vai pela rua aqui Nós só bisar o reto lá, ó Deixa o rapaz aí, sai da frente aí Porque ele está Todo mundo Ele está na paz Ele está na paz de tudo Mais um mandado, não Não, viu? Hã? Ah, não, tá Tá vendo coisa já, Dudu Tá vendo ilusão já Ele está boiando Mas a linha dele está abaixo Cadê a linha dele? Ali, ó Aqui Aí, aí, ó Aí, aí, ó É no réu, hein? Aham Tem que ser no réu É, vai descer, vai ter que ser no réu Nossa, está ruim de ver aqui Olha aí, vai, vai, vai Olha o dinheiro Que eu sou raro Vai, não Cabecinha, vai, vai, vai E aí, porra E aí Olha aí, ó Pipão Olha aí, só a loucura Aí, não, aí, não Aí, vai, vai Deixa, deixa a porta aperta Olha aí, na rua, na rua Aí, ó Já vi, não No telhado dos outros, não Não, não No telhado dos outros, não Ali, ó Ali, ó Aí Vai Espera na rabiola Na rabiola Você está apavorado Vai na rabiola O violão dele vai baixar na rua Olha, o menino pegou ali dentro Pegou Ih, jogou errado, já vi Vai, Dudu Joga, Dudu Vai, Dudu Vai, Dudu Ixi, Dudu Ruizão Nossa, ninguém pegou, não Olha, já vi Jogou o réu, jogou o réu sem linha Ave Maria Vai, Dudu Você, Dudu Nossa Tem um pior que o outro, ó Olha lá, os meninos pegou na mão, olha lá Vai pegar na rabiola na mão, ó Ixi, Dudu Você errou também Pegou, pegou Pegou Travaram lá dentro É, Dudu É, negou Mano do sal Vem, beleza Vem, beleza, irmão Está de boa, mano? Boa Caralho, ele ia cair aqui Olha lá Que apavor Vocês erram de real, hein, mano Só tinha vocês com ela Ninguém com ela Tá bom, Dudu Valeu Ai, está ali dentro Tá pico, rapaziada Bora, 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 bora Vamos ver se esse não se pega Esse esse eu acho que ninguém está vendo, hein Pelo amor de Deus, hein Esse não tem um violão Tem alguém vendo esse pico aí, Ave Maria Esse já era aqui, eu acho, hein Já era quietinho, já era quietinho Olha o jeito que ele... O pico estava pra parar, mano Olha o jeito que ele cai todo... Chogo, Mongo O pico estava pra parar Menino já se ligou, menino já se ligou Ó, já se ligou Aí, aí É de vocês, hein Quero ver quem vai pegar Deixa eu ver, sem real Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu vou gravar Cadê ele? Oxi, eu nem estou vendo Cadê? Ah, mentira O pipa sumiu O pipa sumiu, louco Ali, 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 ó Aonde? Aonde, burro? Ali, ó A nave ali, ó Vai, grava aqui, grava aqui, grava aqui Segura aí Ixi Ah, achei ele, achei ele Cadê o réu, ô Dudu? Você levou o réu aí e jogou fora, ô Nossa, todos os moleques, mano, que ficam Ó, o Jefim pegou o réu do Dudu, mano Ai, caramba, mano Eita, fila Quase caí, vai Olha lá o Dudu Dudu macaquinho, mano Subindo na árvore, mano Olha lá, mano O Dudu, mano Ó, Dudu Você vai arrumar problema aí, Dudu Sobe, Dudu Marreco Aí, aí Olha o Jefim Olha, mano Ô, vocês erram, hein Nossa, olha Nossa, mano Olha ali Olá, Dudu Subiu mais rápido que você Pegou com a mão Tá na mão Tá pego É Ah, tá bom Olá, Dudu Pelo menos um, hein Ó, quem disse que não pegava um Um não é pega Não é Dudu Aí, ó Ah Boa, boa Cadê? Cadê o maracão? Dudu O Dudu subiu correndo E disse que ele largou o réu no mato, Dudu Desce, Jefim Vou pegar o réu Cuidado Olha aqui Ó, vai vir uns mandados aqui no pasto Ficou na árvore? Ixi, mano Vocês é ruim mesmo, hein Cuidado, Jefim Relaxa nada Desce aí Joga o réu pro Dudu Aí, Dudu Bora, desce Rapaziada Tá vindo uns pipos aqui, mano Mas tá difícil de pegar Pô, pega aí Dá um malvadão pro Jefim Pra tirar uma foto aí Fica aí, fica aí Daquele jeito lá Dá um malvadão pra ele, Dudu Aí, segura aí, Jefim Foto Sobe ali, Dudu Tira uma foto ali na foto ali, Dudu Malvadão Aí, fica aí, fica aí Não sobe mais não Não sobe mais não Aí, aí Olha o Dudu Olha o Dudu O Dudu vai subir Eu tinha uma foto Sobe mais a cabecinha Não dá, né, Dudu? Segura, consigo Fica aí, então Não faz graça não Não faz graça não Não dá pra pegar o Dudu daqui Não dá, não dá Dudu tinha que subir mais Não dá Aí, deixa eu ver Não dá Tá bom Aí, tá bom Aí, aí, aí Aí, Dudu Foto monstro, né Vai tirar Tá prelojo Encarou, mano Encarou, velho Olha o Pipa Mostra o Pipa aqui Aí, tá bom E você sai dessa? Da hora Ficou da hora Ficou da hora Ficou da hora Top, top Ah, o Dudu Falou que ia dar um beijo Aí, Dudu Pega um réu Pega Vai, Tarzão Vai que você vai se estrepar Peguei Ah, tá Peguei Ficou o próximo 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 Rapaziada E aí, já era? Já era Mano, o dia inteiro no pasto Tá cansado, não tá não? Ainda bem que nós traz água, hein Ô, Dudu Teve gente que perdeu até a chinela Aqui, ó Uma aqui e outra sandália ali, ó Nossa Dá pra levar pra dar pro negão É Aqui, rapaziada, ó Olha os pipas dos caras aqui em cima Meu, muito pipa vindo aqui Mas, cara Fala aí, Dudu Aquela vilinha lá embaixo Lá os pipas tá caindo Tá caindo ali, ó Mas é uma galera, mano Que não dá pra pegar uma pipa de carro, né, Jair? Nem de pé tá dando Mano, nós tá correndo aqui no Um descendo, um descendo Meuzinho tá correndo aqui no sapé Desde de manhã Meu Nós só pegamos uma gereca Que vocês viram aí Agora, rapaziada A gente tem compromisso Com lá no Roberto Então, o próximo vídeo aí A gente vai estar lá no Roberto 14 de cala Ele vai distribuir 500 pipas Vamos ver se vai dar tempo de chegar lá Vamos ver Tomara que dê tempo A gente vai lá Fazer uma graça lá Olha aqui, ó O carro tá lá embaixo De carro é muito difícil Tinha que ser de moto Pra pegar os pipas E mesmo de moto Olha o tanto de pipa aqui, velho Só que eles tão indo Em todo lugar ruim, velho É muita gente aparando também Que a gente passa lá pra baixo Daqui não dá pra ver, rapaziada Mas lá embaixo tá forrado De pipa aparando É uma peneira Vamos descendo, vamos descendo Então é isso Mas Não Desde já Um intuito aqui Tá vendo, hein? Pegar o pipa faz parte da hora Emoção, tudo Mas às vezes as crianças Pra se divertir, pra brincar Pô, a gente zoou o barraco Zou não, Du? Ah, tá bom Brincou, não brincou? Só de brincar tá bom Pô, tá valendo Que pipão, mano Nossa Um mais lindo que o outro Tomou, Du? Mas não vai vir aqui não, Du? Não vai vir aqui não Ah, não, um pipão Mais top que o outro Parabéns A rapaziada Desde já agradeço aí Pelo convite Sou muito grato a vocês Rapaziada, isso é incentivo Quando você faz um convite Pra gente Incentiva a gente a continuar com os vídeos no canal A gente vai lá, vai gravar seu pipa Incentiva A arte do pipa Entendeu? Ajuda a gente No canal Bastante Então Graças a Deus Que ainda tem gente que Que dá um toque, sabe? Dá um toque O cara é parceiro mesmo Então dá um toque Olha lá, vou fazer lá Uma brincadeira lá Se quiser gravar Fica convidado Então Muito obrigado a todos aí Tamo junto É isso Partiu, Roberto? Nossa, só uma jinequinha, mano Tá bom Tá bom Tiramos o Dudu da toca Dudu tá até tomando remédio Mas gostou, hein, Dudu Dessa vez você saiu, viu? Se não saiu agora Não saiu mais, hein? Ah, caiu na rua lá É isso, rapaziada Um abraço Até a próxima Fecha aí, Dudu Fui